Dia das Crianças tá chegando! Chegue logo você também na Mega Antares! Venha para a maior variedade em brinquedos de todos os tipos! Últimos lançamentos na quantidade que você quiser! Mega Antares tem condições especiais para tacadistas! Você vai arrumar o seu estoque e a criançada vai adorar! Mega Antares, forte em brinquedos e o maior distribuidor de variedades da região! Mega Antares, novidades! Praça Presidente Médici, Feira Guai! Pare tudo e preste atenção! Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais! Sua entrada em até 5 vezes! Ligue e saia do aluguel! 7530231877! Portanto, Feira de Santana e flagrante! E você acompanha aqui com a gente no Boca de 09! Esse motorista foi vítima de assalto da empresa Rosa! E nós observamos aqui um ônibus de placa PJR 7904! Número de ordem 15372! Fazia a linha para a zona rural passando pelo Novo Horizonte! Quando ele foi surpreendido por dois homens, um com a máscara de palhaço e o outro com um pano na cabeça! Um tiro foi deflagrado no ônibus, observam aqui! Perfuração a bala bem próxima à catraca do ônibus, onde resiste os passageiros e o pânico geral dentro do ônibus! O motorista senta aqui, não tem cobrador nesse micro-ônibus, o próprio motorista faz a troca de passagens quando ele foi vítima de assalto! É a primeira vez que é assaltado? Já é a quarta vez já! Quarta vez vítima de assalto? É a quarta vez vítima de assalto! Como é que foi esse assalto? Eu vim ali no final da linha do Campo Limpo Barahuna, no chamado Banco de Areia! No corredor, dois elementos, parou na frente do ônibus, solicitou, mandou que parasse o ônibus e assim anunciou o assalto, levando o meu celular! Portanto, um estava com a máscara de um palhaço e o outro com a camisa no rosto, os dois estavam armados? Não, só o que estava com a camisa no rosto! Eles entraram, se passaram como passageiros a princípio? Não, eles apareceram no meio do mato, na verdade, eu vi em movimento e apareceram na frente do ônibus e mandou que eu parasse o ônibus! Já chegaram anunciando o assalto, é um assalto, me dê tudo o que tem aí e aí o senhor ficou como nervoso, hein? Isso, anunciou o assalto e a gente fica meio em pânico, né? E aí, abri a porta dianteira, em seguida pegou o meu celular, um celular de uma passageira e em seguida eles atiraram! É a primeira vez que é assaltado? Sim, no bairro do Novo Rio Grande, sim! E outras vezes, onde foram? Foram na Matriz, ali no ponto da Matriz, outro no ponto do centro de abastecimento e outra vez no Geórgia Américo! Ao todo, quantos assaltos o senhor sofreu? Quatro assaltos já! Mãe de misericórdia, quatro assaltos, mas graças a Deus o senhor está íntegro, ele está inteiro, né? Está complicado a situação, o sistema está difícil! É, está complicado cada vez que passa, assalto constantemente, né? Mas pedi a Deus que a gente tenha que trabalhar, né? E seguir em frente! Mas vale ressaltar que o bandido que assalta ônibus é um bandido pé de chinelo, porque o que vai levar aí, existe agora o smart card naquele cartão, o via-feira, que pouco dinheiro circula dentro de um ônibus! Então é muito... ele coloca um revólver e tudo para poder levar a mixaria! É, porque o foco deles é mais os celulares, né? Que pega para poder fazer tipo revenda. Esse dinheiro mais a gente praticamente não tem mais, tem mais o cartão que os passageiros utilizam. Quantos passageiros tinham ônibus? Tinham em torno de uns seis a sete passageiros. Seis a sete passageiros? Isso. Mas ninguém se é o ferido? Não, graças a Deus não, só um passageiro que foi roubado, que levaram o celular dela, e aí em seguida ele atirou e saíram correndo no meio do mato. Ok, meu irmão, boa sorte para você e que nosso Jesus te proteja, tá bom? Te livre de todo o mal. Amém, então, todos nós. E portanto aí o motorista conversando com a gente, e aqui está o ônibus, o micro-ônibus da empresa Rosa, linha da zona rural para o centro da cidade de Feira de Santana. Ele foi vítima de assalto pelos bandidos do Novo Horizonte aqui na cidade de Feira de Santana. Trocão lubrificantes na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. Estamos aqui em um dos postos da Rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor, o consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e a ferição de bomba. É isso mesmo, Kleber? Você mostra para a gente como é que funciona? Claro, vamos lá, por favor. Então está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto, até porque tem a oportunidade de demonstrar para o consumidor como é que é feito os testes. Inclusive esse teste que é feito aqui agora é o teste que nós fazemos regularmente. Então o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados, nós temos o funcionário preparado.